E agora é hora do Pense Direito. Você sabe o que deve fazer caso receba uma intimação? Este é o tema do quadro de hoje e o advogado Lucas Cotas de Ramos vai trazer mais detalhes sobre esse assunto a seguir. Veja! O que fazer se você receber uma citação, notificação ou intimação da justiça? A dica mais óbvia e a mais importante também é procurar o seu advogado de confiança. Se você não tem condições de contratar um advogado, então procure a Defensoria Pública. Só que, em hipótese alguma, deixe aquela intimação de lado, aquela citação ou aquela notificação de lado. Não faça isso. Por quê? Porque ali pode estar contido um ato que vai te convidar a se manifestar ou vai te dar uma chance de defesa num processo que apura um direito importantíssimo seu. A sua própria liberdade pode estar em jogo ou mesmo o seu patrimônio. E é importante que você procure o seu profissional de confiança, seja um advogado ou mesmo seja a Defensoria Pública, se não tiver condições, claro. É importante que procure com urgência. Por quê? Porque para cada ato num processo, para cada intimação, citação ou notificação, existe um prazo próprio para se praticar o ato. Então, você procurando o seu advogado de maneira antecipada, de maneira imediata, ou seja, assim que receber a intimação, a citação ou a notificação, você dá mais tempo a ele para poder elaborar a sua defesa, se for o caso, ou mesmo fazer um acordo se você tiver sido demandado de algo ali que realmente caiba algum direito, ou seja, interessante fazer um acordo em relação à parte contrária. É importantíssimo você não deixar para a última hora, tá bom? Então, tem muitas coisas na vida que o brasileiro deixa para a última hora. Às vezes, regularizar o título de eleitor, às vezes, cuidar da própria saúde. Isso tudo é muito importante, claro. E uma intimação, uma notificação e uma citação também são importantíssimas. Não se pode deixar isso para a última hora, porque se isso acontecer, os prejuízos podem ser severos. Pode não haver forma de reparar os prejuízos que eventualmente acontecerem se você deixar para a última hora. Até porque, muitas vezes, para se preparar uma defesa, é necessário arrumar a documentação, providenciar a juntada de toda a documentação necessária, apreciar o caso com detalhe, com cautela. Então, é importante que você tenha atenção para isso. Tem muita gente que simplesmente pega a intimação, deixa de lado, finge que não foi com ele e acha que não vai dar nada, acha que não vai acontecer nada. Mentira! Vai acontecer sim, pode ser pior. Você pode ser julgado a revelia num processo civil, num processo criminal também, a revelia, embora, claro, os efeitos da revelia no processo criminal sejam bem menores do que no processo civil. O efeito prático da revelia no processo penal é quase zero. Claro, tem algum efeito, mas é quase zero. Não é porque você é revel num processo criminal que o juiz vai presumir que você é culpado. Claro, no processo civil isso acontece. Se você é revel num processo civil, se você não contesta os fatos da maneira correta, no tempo correto, o juiz vai te presumir como culpado, vai presumir que aquilo que o autor alegou contra você procede. No processo penal não é bem assim, mas claro, mesmo no processo penal, se você recebe uma intimação, citação, notificação e não se manifesta, você perde a chance de trazer ao processo a sua versão da história, a sua visão sobre os fatos, a sua defesa. Sobre a diferença entre citação, notificação e intimação, via de regra, nós temos uma diferença teórica aqui, a citação é o ato pelo qual você toma conhecimento do processo. A notificação é o ato pelo qual alguém está te chamando para poder praticar algo no processo. E a intimação é o ato pelo qual alguém está te dando ciência de algum outro ato no processo. Então, tomar conhecimento do processo, citação, praticar algo no processo, notificação e, para poder tomar ciência de alguma coisa que está acontecendo no processo, intimação. Claro, nós temos exceções aí, há situações na lei em que esses conceitos se confundem aí um pouco, mas enfim, independentemente daquilo que acontecer, seja citação, notificação ou mesmo intimação, procure urgentemente o seu advogado de confiança.